Take me down to the Paradise City, where the grass is green and the girls are breathing. Oh, won't you please take me home? Burnout Paradise. Burnout ressurge em sua quinta versão para consoles de mesa, numa experiência criada para utilizar plenamente todo o poder do Xbox 360 e do PlayStation 3, com mudanças radicais na interface do jogo. Quando chegamos a Paradise City, notamos de cara as mudanças. Não há nenhum tipo de sistema de menus. Você simplesmente surge com um carro em meio a uma grande cidade, seguindo as instruções de um narrador que faz as devidas apresentações ao novo estilo do game. O jogador é livre para andar pela cidade inteira como desejar em busca de novos desafios, sem nem precisar sair do carro. Isso foi implementado para evitar os inconvenientes do anterior Burnout Revenge, que sofreu com um grande tempo de carregamento entre as partidas, ou mesmo durante o simples reinício de uma corrida. A abolição dos menus foi tão radical que até mesmo o modo multiplayer online funciona sem rodeios. Basta estar conectado na internet e pressionar o direcional digital durante o jogo para chamar seus amigos para a festa. Eles simplesmente surgem no mapa e passam a participar de seu mundo, inclusive com a possibilidade de partidas cooperativas bem interessantes. É, indiscutivelmente, o sistema de jogo online mais simples e eficaz do mercado, até mesmo com direito a suporte da câmera Live Vision, no caso do Xbox 360, ou de qualquer câmera USB plug and play no PlayStation 3. Infelizmente, tanta liberdade traz também sua parcela de problemas. Como a cidade é muito grande e você é incentivado a criar seu próprio caminho, buscando atalhos nos locais mais inusitados, não existem mais barreiras ou indicações para forçá-lo a ficar em uma rota. Assim, é muito fácil se perder durante uma corrida, o que obriga o uso do mapa, pelo menos até que se familiarize com todo o cenário, o que quebra o ritmo dos desafios iniciais. Há ainda outro problema, relacionado à falta de menus. Como não há uma opção de reiniciar uma corrida caso você faça besteira, o único jeito é dirigir o caminho inteiro de volta para recomeçar, o que não é lá muito prático. Mas são problemas pequenos que, de forma alguma, afetam o brilho do jogo, já que em pouco tempo podem ser assimilados pelo jogador. Os que não são familiarizados com a franquia devem saber que Burnout Paradise não é um jogo de corrida convencional. Ele se foca totalmente em apresentar uma sensação de velocidade absurda, sem preocupações, por exemplo, com a montagem ou regulagem dos carros, como em outros simuladores mais realistas. Na maioria das vezes, você deve simplesmente correr como louco e tirar seus oponentes da pista com partidas violentas, as chamadas takedowns. Para avançar no jogo, é necessário vencer um número específico de eventos para ganhar novas licenças. Há vários deles, que vão desde corridas normais a modos veteranos, como Road Rage, uma perseguição em que é necessário realizar uma certa quantidade de takedowns em um grupo de oponentes. Há também o modo Marked Man, que coloca o jogador como o alvo de takedowns. O Burning Root, uma corrida de um ponto a outro com um limite de tempo com um carro específico, e o Stuntman, que pede um número de manobras arriscadas em um curto espaço de tempo. Aliás, no mesmo estilo, há vários eventos casuais espalhados pela cidade que consistem em encontrar atalhos ou dar grandes saltos sobre rampas ou placas de publicidade. Já o Crash Mode, um dos modos mais charmosos e amados pelos fãs, sofreu uma grande e polêmica mudança. Antes, ele funcionava em cenários limitados, com um pequeno toque estratégico, em que o jogador participava de uma cena, levando seu carro a criar uma única batida de enorme repercussão, causando a maior quantidade de desastres em questão de segundos. Agora, ele não existe mais, dando lugar ao Showtime, que pode ser acionado a qualquer momento do jogo. Você causa a batida e utiliza o turbo para continuar colidindo em mais carros, acumulando pontos, o que pode se estender por muito tempo e sem tanta graça, já que o barato mesmo era ver a grande reação em cadeia que uma simples batida podia causar. Os aspectos técnicos estão caprichados. A cidade foi desenhada de uma maneira muito criativa, onde todas as ruas, becos e avenidas se ligam de uma maneira muito interessante, criando várias opções de rotas. Tudo é extremamente detalhado, desde os cenários aos desenhos dos carros, com belas texturas e efeitos de reflexão de cair o queixo. Isso vale também para o sistema de física e o design dos carros, alguns ideais para corridas contra o tempo e outros especializados em manobras arriscadas. Tudo isso rodando de maneira incrivelmente leve, sem momentos de lentidão e com uma taxa de quadros constante, garantindo uma sensação de velocidade poucas vezes vista em um videogame. Algo que contribuiu também para a imersão é o sistema de áudio, rico em efeitos sonoros que dão uma maior proporção não só ao ronco dos motores, mas também às batidas. Claro que como um jogo distribuído pela Electronic Arts, o game também conta com uma trilha sonora de peso com 40 canções. Burnout Paradise é um marco na série, já que surge com modificações radicais em sua fórmula, aumentando de maneira surpreendente a imersão do jogador. Elas devem causar um certo estranhamento aos fãs da série, que com o tempo não conseguirão resistir à alta velocidade e aos grandes momentos de adrenalina. O jogo decai um pouco devido às decisões estranhas, como forçar os jogadores a voltarem ao início da corrida para tentar novamente, ou a extinção do Crash Mode, mas nem por isso perde o seu brilho. Do ogro Take me down to the paradise city Where the grass is green And the girls are really Oh, won't you please take me home Yeah, yeah, yeah Take me down to the paradise city Where the grass is green And the girls are really Oh, won't you please take me home Transcrição e Legendas Pedro Negri